Are you ready baby? E um preto aqui de veneno muito louco Que definitivamente vai rolar uma zoeirinha aqui Certo? Essa zoeirinha vai ser muito legal É o seguinte Esse boss aqui vai ser tancado por uma pessoa Pode tancar ele, certo? E descer o HP dele mais ou menos pra 95% E ele vai ficar com água dessa pessoa para sempre E amém E essa pessoa tem que saber tancar ele de forma correta E eu acabei de começar a meio que entender Eu já pratiquei algumas vezes Mas eu decidi aí que talvez seja uma experiência Para vocês verem eu praticando Para quando sim um dia eu conseguir tancar ele direitinho Mostrar um vídeo para vocês aí E vocês verem aí a evolução do momento Então para aqueles que gostam de jogar de tanque Está aqui uma experiência de, vamos dizer assim Tanque real dentro da parada Me mandaram um PM aqui, que legal Mas beleza, depois eu vejo esse PM Aqui ó, vamos lá, vamos lá? Vamos testar aqui Em primeiro lugar eu não estou dando dano Eu só estou treinando a rotação dele Depois eu vou ter que encaixar Durante as defesas esquivas Dano, certo? Que vai ser o V Vai ser o botão direito do Blade Draw e etc Mas aqui eu só estou treinando a rotação em si Vamos lá? Vamos lá, vamos brincar aqui de borrer com o tio Hiroshi Aqui bloca Dá dois para trás Aqui e bloca Isso Traz, volta e bloca Essa é a parte que eu estou me lascando Vermelho Isso 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 Garoto Garoto Dica demais Vem Volta Bloca Opa Bloca Isso Garoto Vem Vai Bloca Não Não era bloca Esse específico Aí volta Eu vou tentar Assim bem que pegou o veneno já Já era Vou brincar aqui É, eu vou tentar escapar Ah Viu? Aquela em específico Aquele dá o grito Antes de dar a bocanhada do stun Eu tenho que pegar Ela Eu tenho que destrinchar Ela Tem que decorar Ela direitinho Quando ele chegou ali Ele quebrou um pouco A rotação dele Colocou um skill na frente da outra Já Deu uma zoeira ali Mas Eu acabei de começar A aprender essa parada E Quem jogou já de tanque Né Num MMO E já Tancou Alguns bosses mais complexos Com rotações e etc Aí jogadores de Final Fantasy XIV Ou World of Warcraft Né Se bem que World of Warcraft E mais das antigas Né Porque hoje em dia Os addons Fazem tudo pra você Praticamente Né A Lilith King Burning Crusade Sabe mais ou menos Qual é o feeling De estar no modo Tank Learning Né Assim Pra quem gosta De um desafio No mundo dos Zubbios Uma coisa bem legal Vamos de novo Vamos embora Aqui Bloca Espera Vermelhão Ah Firmeda Enfim não Aqui Separa Ele vai fazer A animação Isso Bloca Toma Porradinha aqui Pra você Aqui ó Você vai encaixar Aqui ó Eu já esqueci de girar Eu já esqueci de girar Lascou Fiz merda Eu vou tomar o Deise Tá vendo Esse dano Eu não posso tomar A Aquele O que tá O que tá Meio que me quebrando Eu acho que é Meio que entre aspas Ping de brasileiro Que tem que ter Um costume bem interessante Essa skill Do Do Grito Né Que ele joga Essa área enorme Vermelha Essa skill Tá tirando Muito dano Entendeu É onde tá morando A zoeira Mas eu acho Que eu já sei Por que essa skill Tá tirando muito dano Essa skill Tá tirando muito dano Por causa disso aqui É Não Meu HP Tá Não Minha arma Tá quebrada Eu não sei Se isso aqui Tá tirando O status Meu Acho que não Acho que tiro Isso tudo mesmo Não pode levar De jeito nenhum Ó que maravilha Né Vamos embora Tô com um Quanto de HP Aqui Cadê meu HP É Não tô vendo Aqui É Tô com 39k Então não tá Adiantando nada Tem que Tancar essa porra Na vera Vamos embora Vamos lá Aqui Bloca E volta Bloca Separa Que bloca É aqui Ó Ah não Era Merda Tá vendo Ah já fez merda Deixa eu tomar Isso aqui Pra eu morrer O processo De aprendizagem É um processo Meio terço Mas a gente Vai conseguir Engraçado Dentro desse Ritmo de Hiding Etc As primeiras tentativas Tendem a ser Melhores Do que As últimas É o cansaço Mental das pessoas Essa é foda Vamos lá Recupera aí No caso A arma aqui Só tá Atrapalhando Meu dano Mesmo Então é bom Que ela fica assim Porque eu não Quero ficar Tendo aqui É generar A arma Toda hora Para Seria muito Caro Vamos lá Vamos lá Vamos embora Dragãozinho Desgraça Passada Aqui bloca Aqui separa Aqui vem Aqui bloca Para Tô esquecendo De voltar Agora aqui A extensão máxima Brilhou Vai Vai Dois Isso Meu garoto Garoto Zica demais Um Dois Vem A próxima É que eu me lasco Não Não Ah caralho Eu tomei aquele veneno Tomei aquele veneno É É Algumas pessoas vão ficar É o ping É o ping Também Tá ligado Mas É fazível Cara Tá totalmente fazível Isso daqui Tá ligado É só aquela questão mesmo Que eu errei ali Porque deu o lag mental Tá ligado Nesse ping O lag mental Ele não pode existir Entendeu Tem que tá ali Tem que tá no sangue Tá ligado A parada Se der o lag mental Fodeu Entendeu Vamos embora Que ninguém nasce sabendo Opa Já ia esquecer De blocar Nossa Não Me adiantei Tem que ser Quando ele soltar A animação Se bem que O povo aqui Ajudando O nobre guerreiro Ué É isso mesmo? Um cara Um cara da cerule E um cara da E esses dois São inimigos Tá ligado Esse aqui É a chrismon Não Estão aqui Só assistindo A zoeira A zoeira Vai ver Vai ver Vai ver né É que eles não entendem Que eu tô querendo Aprender a atacar Eu acho Vamos lá Bloca Vem Volta 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 Já pode sair Bloca Tinha esquecido Vem Dali uma Volta Agora é o grito Vermelho Vem 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 Bloquizico Bloca Isso Garoto Vermelho Vem Ele não era pra Filha da puta Vamos pra última Desse vídeo Bem Eu vou ficar Continuando Tentando Ainda Talvez eu consiga Aprender isso Em uns dois Três dias Dizem que dormir Faz bem Pra você aprender Essas coisas Baseadas em Memória muscular Então nesse caso Eu tô fudido Porque eu não durmo muito Mas Persistência Como já disse O lendário Artista marcial Chamado Bruce Lee Dedicação Determinação E dedicação Este é o meu segredo Vamos embora Vamos embora Isso aqui Agora vai ser O ar Isso garoto Isso aqui Eu já posso Vim Já Esse aqui É o perigoso Ah velho Eu dei Os dois Pra trás Eu tinha dados Eu não sei se você Pode ver A volta aí No vídeo Você vai ver Que meu personagem Tipo Deu duas andadinhas Pra trás Tá ligado Mas tipo A skill não saiu Ou ela estava no cooldown E eu não vi Pode ser que esteja no cooldown Depois quando eu vi O vídeo Eu vi Estar no cooldown Então Bem galerinha Estou aqui Revivendo De boas Certo Espero que vocês Tenham curtido Aí esse treino Aí um conteúdo De Blade Lançou aí Pra vocês Pra aqueles Que estavam Curiosos Não Faça isso Cara Ah Mas ele só vai Dar o grito Bem depois Então dá pra escapar Então é isso Daí Um pouco Do meu treino De Black Weirma E quem sabe No futuro Eu posso trazer Um vídeo Tancando Essa porra De verdade Certo E bem Um grande abraço A todos Eu vou nessa Falou Fui